Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui, quem fala é o Isaac, tô aqui mais uma vez galera Pra mostrar o modão do Homem-Aranha, galera, sim Eu tô com skin nova aqui, já dá pra perceber E se eu agachar, eu fico de braço pra cima, galera, minha nova dança Galera, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô batendo palma Mas tá bem, né? Vamos Então galera, vamos pegar aqui já as coisas É, então, calma aí galera Então galera, separei aqui em baús Primeiro, vamos ver o do Vênus, essas coisas do Vênus Primeiro Vai ser isso daqui, Vênum Mó Vou ensinar como usar ele E aqui tá a teia do Simeon Olha E realmente funciona Então, Vênum Mó Você vai vir aqui, primeiro em opções Vai vir aqui Em Terceira pessoa atrás Pronto, né? Você usa o Vênum Mó E agacha Você fica invisível e vira o Vênum E tem todos os poderes aqui, olha Só que a O desaparecimento não conta Olha Olha como fica da hora Provavelmente eu vou usar na minha série do Vênum Que eu tô planejando fazer Eu tô planejando galera Não falem que é real Não falem que vai acontecer Porque eu ainda tô planejando fazer a série Talvez der, talvez não Não sei Mas tudo bem Vamos tirar o Vênum Mó E beber leite pra tirar tudo isso Da verdade galera Calma aí Fiz merda aqui Ah, e aqui tem como você usar o lado Eu acho que eu vou ficar assim mesmo Eu vou Eu vou Ah, pera Ainda tem Pra mostrar coisa do Vênum Tem aqui Armadura do Homem-Aranha Com o Vênum Isso daqui Isso daqui não serve pra nada galera Só tem o Simeone mesmo Quando você mata ele Aqui temos O Vênum Que dá pra fingir que é o Qual o nome dele mesmo O Ah, esqueci o nome dele Que aparece no primeiro filme Vilão do primeiro filme Esqueci o nome dele Mas dá pra fingir que é ele, né Tem aqui O Papa Pronto, você não vai ficar com o poder dele Calma aí galera Eu esqueci de uma coisa Pronto galera Isso daqui não pode tirar do inventário Arudeia pau Ó Isso daqui ó É pra escalar a parede Você vem aqui E começa a escalar a parede É legal, né Aqui ó Tô escalando Pra isso que serve Essa posição aqui, né Mas tudo bem A gente já testou tudo, né Ando vendo Sua armadura com poder Esse que vai vir no final Aqui temos A armadura Nossa Nossa galera Madura Do 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 S1 Arém Aqui É Do Voltou lá Calma aí galera E a gente E a gente precisa Vamos matar o slime Vamos matar o slime aqui E não Arrançou Nuno Não matar Tá bom né galera Parei Vamos pra próxima armadura Aqui ó Aqui Essa é Do Longe De Longe de Trocou Então Então galera Então galera Voltei aqui Vamos continuar trocando Isso aqui é Do De Volto Lá Galera Descobre Que tá Meio Coisado Tipo Dá pra ver O tecido Aqui ó Ó Dá pra ver o tecido Tecido Da roupa Roupa É De Magia De Descobre De A roupa De Mari Galera Dá pra Ver Aqui É Estranho Mas Bora Pro Próximo Último Né Que Pelo Menos Tá Normal Galera Mas Claro Que Da série Galera Eu Talvez Possa Fazer Galera Que O trevo Da série Vai ser O Venom E o Homem Aranha Unidos Como Tipo Se eles Ainda Não Tivessem Se tornarem Inimigos São Dois Em Um É Praticamente Esse O assunto Principal Da série Aí vai Ter Luta Contra Vilões E tal Mas Vambora E Vamos Tirar Isso Daqui Também As Próximas São As Teias Nossa Galera Fiquei Tanto Tempo Aqui Falando Que Já Vai Até Anoitecer Pronto Dia Pare 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 De Teia Galera É Assim Que Ela Funciona Ela Funciona Meio Diferente Das Outras Antes Eu Nem Achava Que Ela Funcionava Porque Ela Não Funciona Assim Tipo A Teia 2x2 Ela Funciona Assim Você Você Peraí Soda Da Tela E Vai Tacando Essa Não Essa Daqui É A Teia De Laboratório Ela Substitui O Arco E Flecha Galera Imagina Isso Na Série Cara Por Isso Que Eu Gosto Da Verdade Galera Eu Acho Que Eu Sei Que Você Deve Estar Pensando Isaac Mas Essa Teia É Mais Fiel A Do Homem Aranha Só Que Galera Gostei Muito Mais Da Teia Orgânica Mesmo Que Eu Goste Muito Da Tenha De Laboratório Olha Não Desse Mode Da Do Homem Aranha Da Tenha De Laboratório Tipo E Por Ciências Que Apareceu Do Homem Aranha De Volto Lá Você Se Lembra Lembra Os Fãs Do Homem Aranha Ou Fãs Da Marvel Pode Ser Fã Do Homem De Fel Também Fã Do Hulk Mas Tem Que Ser Fã Fã Da Marvel Pra Ver Minha Última Nossa Galera Peguei Duas A Teia 2x2 Sabe Galera Tô Indo Até Aqui Teia 3x2 Teia 3x2 Também Galera Vou Prender O Porco Prender O Porco Galera Ao Vivo Ao Vivo Prender Do Porco Prendamos O Pig Nossa Galera Isso daqui Vai Ficar Com Muito Mais De 15 Minutos Só Pra Mostrar Ao Edou Cara Então Eu Vou Ir Aqui Rápido 3x2 Pera Esse Treco Aqui É Eu 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 Aqui A Gente Veste A Roupa Fica Com A Roupa Com As Coisas Tem A De Laboratório Olha A Gente Usa Aqui A De Laboratório Olha 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 Como Tá Mais Fiel Homem Aranha Olha Olha Como Tá Parecido Come Aranha Galera Tá Bom Temos A Roupa 1 Que Essa Daqui Não Tá Nada Rasgado Nada E Pra Quem Duvida É Se Ih Que Ela Solta T Socorro Galera Vem Lama De Deus É Galera Eu Praticamente Estou Novo Essa Roupa Temos Aqui O De Traz De Preto Ele Tem Uma Leve Mudada Que Tem O Que Tem Tem Pulo Mais Alto Que O Resto Esto E Velocidade Mais Rápido Rápido Ó E Também Um Bug De Subir Parece Que Sobe Parede Nada Galera Ó Fica Aparecendo Poder De Levitar Aqui Olha Aí Sobe A Parede Assim Aqui Temos A Dó 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 Tá Bom Né Última Coisa Pra Mostrar Do Mod Do Adol Né Nossa Isso aqui Tá Cheio De Teia Galera Cheio Verbo Cheio Cheio Os Mobs Galera Os Mobs Tem É Pra Mostrar Galera O Vendo Não Tá Entre Esses Esse Aqui Temos O Rei Do Crime Imi Temos O Rei Do Crime De Novo Nossa Galera Temos O Lar Gato Aqui Tá Meio Feio Temos O Treco Do Do End Verde Ele Não Dá Pra Subir Nele Ainda Porque Eu E Tenho Do End Verde Então Come Agora Então Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixa O Like Se Inscreve No Canal Ativa O Sininho Pra Receber Todas As Notificações De Vídeos Novos Galera E Compartilha E Deve Também Pra A Gente Crescer E Falou Galera